Olá, como vocês estão? Espero que todos aí estejam bem, na paz de Deus, né? Que Deus possa abençoar o seu dia. Eu tô aqui hoje mostrando pra você uma encomenda que eu tô fazendo, né? A cliente me trouxe uma sandália e me pediu pra fazer uma igual. Bom, a parte de baixo eu fiz com cinco miçangas, né? Coloquei aqui, as florzinhas tá um pouquinho menor, né? Do que eu costumo fazer. O que eu fiz com cinco, ainda coloquei nas laterais, tem uma preta, tanto aqui quanto aqui, tá? Assim dá pra vocês verem, né? Tira um print aí, ó. E a parte de cima é um galinho com três flores, né? Um buquezinho com três flores. Então, o que nós vamos montar aqui é esse buquê. Quem não sabe fazer o meio, vou deixar o vídeo na descrição pra você aprender, tá bom? Porque eu já fiz um vídeo só pra colocar, pra fazer o meio com vocês. Então, todas as vezes que eu postar um vídeo, eu vou deixar lá na descrição o link pra você entrar. Então, hoje nós vamos fazer aqui. Do mesmo jeito que eu vou começar aqui, eu comecei aqui, tá bom? Eu só fiz o meio, coloquei mais duas carreirinhas, ou foi uma, deixa eu ver. Coloquei mais uma, fiz o meio, coloquei uma carreirinha e já comecei. Aqui, ó, terminei aqui o primeiro galinho, eu fiz só uma carreirinha e vou começar, tá bom? Então, vamos lá começar o nosso trabalho de hoje. Eu tô usando a linha 030, mas você pode usar a 25 também, tá? E tô usando essa agulha aqui da Aquarela. Número 9. Elas são muito boas. Eu não comprei cano, é cano longo que fala? Acho que é, né? Eu comprei ela normal, tá? Eu tava quebrando muito a cano longo, aí eu resolvi comprar essa aqui. Mas a cano longo, pra quem faz muito devagar, assim, faz o trabalho devagar, dá certo. Eu fico correndo demais e aí eu vou quebrando as agulhas e tudo. Então, vamos lá. Pra começar, as missões que eu preciso. Verde, eu tô usando laranja pras flores, mas aí é opcional pra você. O branco pra mim fazer o miolo. E o preto, que é a cor da minha sandália. Aí, você faz aí a adaptação aí das cores que você vai fazer pela cor da sandália que você tem, tá? Então, vamos lá. Põe duas pretas, duas laranjas e duas pretas. Você vai falar assim, você vai usar... Você, quer dizer, você vai ver aqui que eu usei oito em algumas carreirinhas. Pra ficar igualzinho da mulher lá. Mas se você, por exemplo, não quiser trabalhar com as oito, você vai tirar uma aqui do finalzinho, tá? Onde eu coloquei oito. Eu vou te mostrar eu colocando oito. Aí, você faz sua adaptação aí. É, fui conversar, agora esqueci onde é que eu tô. Mais uma preta. Então, são duas pretas, duas laranjas e três pretas. Formando sete. Venho aqui, faço minha costura. Subo novamente. Vamos pra próxima carreirinha. Aí, como eu disse, ó, pra ficar igual a flor que ela trouxe, eu vou precisar colocar oito aqui agora. Então, são duas pretas, quatro laranjadas e duas pretas. Eu venho aqui e vou fazer a minha costura. Eu vou subir e vamos pra próxima. Agora, são duas pretas, duas laranjas, uma branca, uma laranja e uma preta. Aí, eu já vou fazer o miolinho da minha flor. Vamos subir novamente a minha agulha. E vamos pro próximo. Agora, nós vamos colocar duas pretas, duas laranjas e três pretas. Duas pretas, duas laranjas e três pretas. Vamos costurar aqui. Subi. Terminei já aqui, ó, a primeira florzinha. Agora, eu vou colocar duas pretas, duas laranjas e três pretas. Duas pretas, duas laranjas e três pretas. Você tá vendo que essas florzinhas que ela trouxe, olha, elas são assim, uma pra lá, outra pra cá, elas não são iguaizinhas. Eu gosto que a gente acostuma a fazer assim, igual a do seu lado, tá? Elas é assim mesmo, tortinha. Ela trouxe uma sandália dela, que tava bem gastadinha já, e aí ela queria outra com outra cor. Aí, nós estamos fazendo aqui pra ela. Eu vou até te mostrar, ó, foi essa daqui, ó, que ela trouxe, ó. As florzinhas são assim. Fizeram o babadinho, tá vendo? Aqui ela já desmontou de tão velhinha que tá. E a correia, olha, tá boa ainda, tá vendo? Tá muito boa, eu ainda vou ter que, eu ainda vou consertar isso aqui pra ela ainda usar, pra ela não jogar ela fora. Mas, ela fica muito bonita. Vambora continuar aqui. Vamos pra próxima carreirinha. Vai pausando aí, fazendo junto comigo, tá? Agora, você vai colocar quatro laranjas e três pretas. Vamos vir aqui. Deixa eu chegar pra cima, né? Muito embaixo. Pronto. Ah, gente, eu fiz ao contrário, peraí. Vamos voltar. Volta aí, volta. Tira aí o que você fez. É ao contrário. São três pretas, depois quatro laranjas. É assim, é desse jeito. Desculpa aí o erro, mas a gente acontece. Se eu não vou editar nada, eu vou pôr do jeito que a gente faz aqui, tá? Ó, subi. Vamos pra próxima carreirinha. Agora, a gente vai colocar dois laranjas, um branco, dois laranjas, um preto e um branco. Vamos costurar. Vamos voltar aqui pra cima. Bom, agora eu coloquei quatro laranjas, um preto, dois laranjas. Deixa eu ver aqui, aqui, ó. Quatro laranjas, um preto, duas laranjas e uma preta. Então, aqui, agora eu tenho oito, tá? Mas você pode tirar um laranja aí do final, se você quiser. Eu tenho que fazer assim, ó, porque... Do final, não. Você tira daqui, ó. Um laranja daqui, tá? Pra dar sete. Então, vamos subir novamente. Agora, nós vamos colocar quatro pretos. Um laranja. Um branco. E dois laranjas. Também vai ser oito agora. Pra acompanhar aqui. Vou subir. E caso você esteja fazendo com sete, tira um preto. Mas com oito ficou bem legal. Desculpa, gente. Bem legal. Então, vamos lá pra próxima. Agora, a gente vai colocar dois laranjas, um verde, um preto, um verde. E dois pretos. Vamos costurar. Vamos subir novamente. Próxima carreirinha. Agora, vamos. Três pretos, três verdes e um preto. Agora, a gente já vai começar aqui, ó, a fazer o galinho. Agora, a gente vai diminuindo ou aumentando, como você achar que tá indo aí pra você. Pro galinho ficar assim pra fora. Ou o galinho ficar pra dentro. Se você fizer o primeiro pra fora, faça todos pra fora, tá? Se você fizer pra dentro, você faz todos pra dentro. Pra não ficar um pra lá e outro pra cá. Então, vamos lá colocar. Agora, a gente vai colocar. Três pretas. Duas verdes e três pretas. Fiz a costura. Ó, tá vendo? Não tá ficando muito diferente, tá vendo? Não tá ficando encavalado um em cima do outro. E, bom, a gente fala aqui assim, né? De repente, você... Aí, tá rindo de mim, do jeito que eu falei. Vamos lá. Agora são. Nós vamos fazer pra fora, tá? Se você quiser fazer pra dentro, é só você fazer da mesma forma que eu tô fazendo aqui, só que é o contrário. Então, são quatro pretas. Uma verde. E duas pretas. Eu venho aqui, costuro. Agora, eu vou aumentar as pretas aqui, pra minha verde chegando pra cá. Então, se a primeira aí eu coloquei duas pretas, agora eu vou colocar três pretas. Uma verde. Três pretas, uma verde e três pretas. Eu venho aqui, faço a costura. Agora, eu vou pegar, ó. Eu tô com a linha saindo pro lado de fora. Então, agora são duas pretas, uma verde e quatro pretas. Eu tô sem fôlego, gente, porque eu tenho asma, tá? E não é por causa disso que eu vou parar de gravar meus vídeos, não. Esse tempo tem que ir embora logo. Mas, em alguns vídeos eu vou ficar meio assim, tá bom? É por causa disso que, às vezes, o fôlego falta. Então, agora eu vou colocar, ó, cinco pretas, uma verde e uma preta. Cinco pretas, uma verde e uma preta. Venho e costuro aqui, ó. Vou te mostrar. Nós já estamos terminando, já tô aqui no finalzinho dela, tá? Então, agora eu preciso pôr uma verde e seis pretas. E aí, eu terminei aqui o galinho dela. Essa florzinha, ela é muito bonita, tá? Ela não ficou feia, não. Eu fiz uma sandália inteirinha dessa. Aí, uma cliente minha viu, eu tive que passar pra cliente. Tô fazendo outra pra cliente mesmo, que é dona dessa sandália. Olha que bonitinha que ficou. Aí, você pode escolher a cor que você acha melhor, né? Que você goste mais, que a sua cliente vai pedir, ou que você mais vende, tá bom? E faz aí, que vai ficar bem bonitinho, tá bom? Um abraço pra todos vocês. Fiquem com Deus. Vou pôr aqui pra você tirar um print aí pra você... Pra você contar as miçangas. Um abraço pra vocês, tá? Essa semana tem novidade aí no canal. Um abraço pra vocês.